Está querendo perder peso e não consegue? Então esta receita com certeza vai ajudar você. Essa bebida ajuda muito a sugar a gordura da barriga e é uma ótima opção para limpar seu organismo. Agora conta pra gente quantos quilos você pretende emagrecer esse mês. Então se você sofre com sobrepeso ou conhece alguém que sofre, fica com a gente no vídeo de hoje. A receita que estamos trazendo hoje é ótima para emagrecer rápido para uma ocasião especial. Sabe aquela festa, aniversário ou casamento que você precisa ir? Pois bem, essa bebida te ajudará a perder os quilos extras rapidamente. Você vai aprender uma bebida que combinada com alguns passos vai te ajudar a baixar de peso em tempo recorde. Anote os ingredientes desta receita. O suco de um limão inteiro, uma colher de sopa de vinagre de maçã, uma colher de gengibre em pó ou você pode cortar um pedacinho de gengibre e picar, uma colher de salsinha desidratada ou você pode usar um ramo de salsinha fresca, uma colher de canela em pó, uma colher de hortelã desidratado ou pode ser feito com duas folhas de hortelã fresca e 500 ml de água. Como fazer este remédio natural para perder peso? Coloque tudo no liquidificador e deixe bater bem até ficar uma mistura homogênea. Após isso, beba sem coar, de preferência à noite antes de dormir ou 30 minutos depois do jantar. Essa bebida vai trabalhar à noite enquanto você estiver dormindo, em prol do seu emagrecimento, queimando calorias e acelerando o seu metabolismo à noite toda.